Quem não perde, vai ter uma história e isso é única Trouxemos a nova promoções, sai do chão Yes, 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 yes Jumaram tudo na luta Um, dois, dois É o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro Deixa a cabeça do dinheiro, e se acordei a papai Eu quero ouvir a galera gritar Vamos sincronizar esse negócio? Eu quero ouvir a galera gritar Pelado, pelado, pelado de lá Invencionado, pelado de lá Invencionado, pelado de lá Invencionado, pelado de lá E vai, 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 vai Cateu a sintonia, tempo de alegria Seja alegria Oh 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 É para rir não, meu irmão Estou te vendo notícias Olha o copo, toda arrecadada Não pode, alegria, alegria Pra ser o inferno Vamos balançar essa zorra Preparar Abundar Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr